Olá, eu sou a Juha Cosa, maquiadora oficial de Maybelline e hoje eu vou ensinar truques para aumentar o tamanho dos olhos. O grande truque está na parte inferior, é aí que a gente vai trabalhar para o seu olho ficar bem grande. Agora eu já estou com a pele pronta, já passei base e corretivo, eu vou usar lápis de olho preto embaixo da raiz dos cílios inferiores, lápis bege dentro da linha d'água, sombra iluminadora e sombra um pouquinho mais escura para passar no côncavo, para finalizar, máscara de cílios. Vou começar com lápis preto, então eu aplico ele aqui, rente a raiz dos cílios, sempre na parte de baixo. A grande sacada para fazer o olho ficar maior é pintar a parte de baixo. Na sequência eu espumo, é sempre importante esfumar logo que você aplica o lápis. Olha só, já dá uma diferença desse olho para esse. Próximo passo, o lápis bege. Aplico o lápis bege na raiz dos cílios e na linha d'água. Então aqui eu não preciso esfumar, deixo aqui marcadinho mesmo, que é para aumentar mais ainda o olho. E agora com um pincel de depósito a sombra, assim um pouquinho mais chato. Pego um pouco da sombra iluminadora e aplico em toda a pálpebra móvel, depositando, fazendo esse movimento, como se você estivesse fazendo o produto entrar na sua pele. Próximo passo é o côncavo. Eu gosto muito desse pincel que é mais gordinho e ele tem essa forma mais arredondada, porque ele é perfeito para deixar a sombra bem esfumada sem ficar marcado. Eu sempre vou pegar um pouquinho só de produto, tira o excesso e aí você aplica fazendo esse movimento, ó. Vai e vem. Como se estivesse desenhando um arco nos olhos. E isso daqui vai dar um pouco mais de profundidade e vai chamar atenção para essa parte de cima. Então é um outro truque para você aumentar o tamanho do olho. Eu gosto de aplicar bastante máscara embaixo e em cima. Gente, eu não falei para vocês que dava diferença. Olha só esse olho e o outro. Ai meu Deus, vou até cobrir. Gente, eu não falei para vocês que dava certo, que o olho fica maior mesmo, se vocês usarem essas dicas. Então agora eu já estou pronta, mais bonita e posso ir aonde eu quiser com esse olho. Posso ir em uma festa, em uma balada, posso trabalhar. Não tem problema, ele serve para qualquer situação. Tchau. 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 Tchau.